E aí Vem cá, pequeninos. Tudo bem? Bom, cá estamos a mais uma edição da Academia de Bomburas. Vem aqui esta bombina, que é a Kátia Morgado. Cá, por que as olá às pessoas? Olá a pessoas. Bom, a Kátia pediu-me ajuda. Ela está aí com uma dificuldade ao nível do agachamento e eu vou ajudá-la a agachar melhor. Antes, como é que chamas no Instagram? Kátia underscore Morgado underscore. Porque ela é Kátia underscore Morgado underscore. É o teu nome completo, não é? Kátia underscore. Para que sigam a Kátia nas redes sociais. Faça o like. É isto. Kátia, mostra às pessoas como é que tu costumas fazer no teu agachamento. Vamo lá. Vamo lá. Vais começar? Vem. Epá. Está tudo mal. Kátia, isto está tudo mal. Isto está muito mal. Não sei onde é que aprendeste-se a fazer isto, mas isto está, está. Epá, está tudo mal. Há posicionamento das pernas, da Anker. Está toda... Faz da outra vez. Vais. Está tudo mal. Ó cá, Kátia. Não sabes andar a camarra, rapá. Permitas que andar a camarra, tens de soltar a Anker. Tu e a barra têm de ser um só, etc. Para isto, como deve ser, pá. Está tudo mal, tudo mal. Toda encarquilhada, para lá. Iiii. Estás toda encarquilhada. Ó cá. Faz lá isso a ver. Iiii. Parece uma tartaruga. Parece uma tartaruga. Vou lá a barra. Vou lá a barra assim. Calça. Estraga. Estrasa. Estragaho, está. Arriscou a vida, arriscou o corpo. Vocês põem a risca da você própria vida. Estraga o corpo assim, pá. Tens de saber andar a camarra primeiro. Isto, vou-te mostrar. Tens de atacar a barra de III, certo? Visto, tens de atacar a barra. Não! Três palmos. Viste? Já trouxe? Depois tiras Descandar com a barra Descandar com a barra Descorda Viste que vai para o andar Descorda e leve para incliná-la Descorda com a barra Descorda com a barra Descorda com a barra Descorda com a barra As duas barras são só Só isto Vai Até que a barra a barra Um, dois, vai! Aí está! Sinta o peso a barra Vai aqui a barra Descorda com a barra Brinca, brinca com a barra Brinca, torna a barra a sua Um, outro, outro Vai, vai a barra É pá, muito habilidade É pá, é outra coisa Ô Cátia Está lindo Perfeito pá De nada De nada Dando para baixo Vai lá para baixo Brinca, 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 brinca Como é que te sentiste Cátia? Não é bom, sentiste-te muito mais solto, tipo a barra é tua amiga, outro resultado, muito mais fluido, muito mais direto, bate alguma coisa, bate aqui, bate aqui, não vai nada. Porquê? Os truques são os detalhes, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Vem aqui com a barra. Vocês em barra só. Só isto, só isto, vá lá. Só isto. Que bom, só isto, façam esta dica para vocês terem o agachamento como deve ser, vocês vão ver que vai soltar-se muito mais e não vão encarquilhar, talvez encarquilhar de nada. Obrigada. Tchau.